E aí? Me ajude, Caio. O nome da pessoa é vazio do inexplicável. Me ajude, Caio. Já tem me afligido há muito tempo esse vazio de Deus, sabe? A minha crise espiritual que cria um Deus vazio é a ciência e o inexplicável. Quando vejo algo que a Bíblia não pode explicar com relação a algo que a ciência está descobrindo ou criando ou a algum fenômeno inexplicável, me causa uma crise espiritual. E eu batalho comigo mesmo para não entrar em desespero. Isso é coisa de crente, né? Eu estou sentindo o cheiro de igreja aqui. Olha só isso aqui, Caio. Estou sentindo o cheiro de angústia de banco de igrejas. Legal. Eu vi o episódio de alienígenas do passado que você postou sobre o fator Einstein. Sempre fiquei intrigado com a possibilidade de viagem no tempo. E a igreja ensina que só Deus é o Senhor do Tempo. É claro que só Deus é o Senhor do Tempo. Mas os seres humanos estão avançando tanto na ciência que já estão fazendo coisas que pensávamos que só Deus poderia fazer. Cara, é porque a gente era burro, né? Você não acha... Olha, o tempo e o espaço são realidades tão concretas quando atravessar o Oceano Atlântico no navio. Eu tenho a máquina do Tempo lá em casa. Eu deito nela de noite e acordo no outro dia, Caio. Olha que massa. É quântica. Você chama cama, né? Não, é quânticama. Porque a mente da gente é quântica. Meu pensamento é quântico. Pessoal, parece que agora que está descobrindo isso... Quando inventaram o computador, eu fechei o olho e pensei... Meu Deus, o pensamento é quântico. Eu pensei isso em 1982. Eu não tinha lido nada, nada, nada. Foi óbvio pra mim. É quântico. Que realidade não quântica poderia produzir um algo como o meu pensamento cerebral? O processo binário produziria essa loucura do meu pensamento? Não. Só percebia em mim que eu não era binário, que eu era quântico cerebralmente. Agora estão aí fazendo computadores quânticos pra todo lado. Quântico é básico ainda. Quântico ainda é coisa de argila. Ainda está no silício, levado às potências subatômicas. Então, bobaginha ainda. Mas é angústia de crente. Pode continuar. Você não acha que esses alienígenas podem ser nós mesmos no futuro, visitando a gente agora e em tempos remotos? E daí, se for? Eu tive antes da criação do homem. Poderia ser. Pois existem objetos datados de milhões de anos atrás. Isso. O inexplicável é a minha crise. Caio, me ajude, por favor. Eu só acho fascinante. Eu também. Eu só acho fascinante. Eu sou. Qualquer que seja a alternativa. São os Benai Elohim. São principais e potestades. Ou somos nós humanos que, daqui a mais 200 anos, vamos inventar devices de viagem no espaço-tempo e vamos nos visitar nos primórdios de nós mesmos, sem termos a condição de alterar a nossa própria história. Muito mais como observadores do nosso fenômeno do que interventores. O que não seria totalmente incoerente com o que a gente vê na maioria dos casos nesses fenômenos que são mais fenômenos de observadores do que de interventores. exceto naquilo que a Bíblia designa como intervenção dos Benai Elohim, lá em Gênesis 6. Mas disso que a gente vê por aí, e que eu já vi duas vezes, são observadores. Eu não vi interventores. Poderia ser. Mas e daí? Não muda nada. O cordeiro foi molado antes da fundação do mundo. Continua tudo igual. A ressurreição aconteceu. E se existir um descendente meu, que volte no tempo, daqui a 300 anos, e olhe como observador, pode ter certeza. Se for meu descendente, ele vai dizer que coisa interessante. E meu tatarataratatatatatatatatatatatatatatatatatatavô, que não sabia dessa tecnologia toda, intuiu que tudo isso era simples. Não era um problema, porque não havia ainda tecnologia, mas o espírito dele já viajava nessa possibilidade, porque na percepção do espírito, nada é ilimitado, nem é impossível. E como o meu tatatatatatatatataravô cria que todas as coisas tinham sido criadas no cordeiro Para ele não havia problema quando a ciência descobria nada Porque a ciência só estava descobrindo que foi criado no cordeiro Foi criado no Cristo, foi criado no Verbo, foi criado em Deus Por meio dele todas as coisas foram criadas, as visíveis, as invisíveis As que eu conheço, as que eu desconheço e olha, as que eu conheço são nada Eu habito mesmo um universo acerca do qual eu não sei nada E você está com crise com relação ao desconhecido Se o desconhecido é a única coisa que eu sei com certeza Que num volume praticamente absoluto eu sei que não sei Ah, não dá Eu estou cercado por desconhecido Eu vivo nos fiapos do que eu conheço, num conforto danado Os fiapos do que eu conheço me dão esse conforto Ora, se os fiapos do que eu conheço me dão esse conforto A certeza de que eu estou cercado por uma infinitude de coisas que eu não sei Me deixa num excitamento extraordinário Porque o pouquinho que eu sei já me deixa deslumbrado Imagina a fascinação extraordinária que eu terei Mergulhando em tudo que eu ainda não sei Porque eu vou ver tudo isso dando glória a Deus Beijando a boca do meu criador Por todas as coisas lindas que ele fez E vendo em cada outra criatura um redimido do cordeiro Aí você diz, fala heresia, Caio Você está dizendo que Gabriel é um redimido do cordeiro Ora, eu não conheço nada que não seja redimido do cordeiro O Fóton O Boston de Higgs é um redimido do cordeiro Gabriel, Miguel, todo mundo sabe por quê? Do que é que eles foram inicialmente redimidos? Do nada Foram redimidos do coisa nenhuma Primeiro ato de redenção que o cordeiro cometeu Quando entregou a sua vida Pela criação e pela redenção Porque redenção e criação acabam sendo em Cristo a mesma coisa Foi esse o ato Foi redimir o que poderia ser nele Do nada, 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 nada Nele Foi em si nos trazer a ser Foi o primeiro ato de redenção E Gabriel, você acha que nasceu de si mesmo Ou foi redimido do nada para ser Gabriel? Miguel não foi redimido do nada para ser Miguel? O querubim da guarda Seja qual seja o nome anterior dele O posterior é Satanás, Diabolos Não foi porventura redimido do nada para ser? Quem não foi antes redimido do nada para ser? Para depois ser redimido do Em tendo se tornado Vindo a usar aquilo no que foi feito e se tornou Contra aquele que criou a nós Para então sermos redimidos da nossa rebelião Em sendo tornarmos-nos rebeldes contra aquele que nos fez ser Mais uma redenção E tantas outras redenções Como Jesus disse Não ensinou Não ensinou, disse Que há pecados Que não são perdoados nem neste mundo Nem no porvir Nos deixando claro Que era pecado contra o Espírito Santo Nos deixando claro que há pecados Que são perdoados no porvir Depois deste mundo Isso é só para te deixar um pouquinho mais aflito Do que você não sabe Se eu for começar a te dizer O que você não sabe Você vai morrer de agonia É justamente o que me faz Morrer de gozo Mano, tudo depende Da diferença entre Ser de Deus ou ser da religião Quem é da religião Tem um pacote E a ciência rasga o pacote todo dia Aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus Pela ciência Que rasga todo dia o pacote da religião É obra de Deus também isso Para nos salvar da imbecilização da religião Senão a gente estava andando ainda numa terra quadrada E graças a Deus E quando você não está preso a esse paradigma Como é que o meu caso Eu fico achando os cientistas dogmáticos e reducionistas Minimalistas Eu fico olhando Meu Deus, coitado Calceiro Enxergava o universo apenas dessa dimensão do espaço-tempo Não via que do lado dele podia haver multiversos e multiversos Hoje a teoria das cordas fala de multiversos Mas eu não creio em multiversos por causa da física Eu creio por causa da Bíblia Porque a Bíblia é um livro de narrativas multivérsicas Onde tem humanos misturado com anjo Que come comida Que sobe em chama de fogo Que volta Tem jumento que fala com anjo Meu Deus, a Bíblia é multiverse Que não foi a física Nem a física quântica Me ensinaram isso Eu fui introduzido nisso Pela fé Não tem nada mais moderno do que a fé Meus amigos Ah, no dia que a ciência avançar Eles vão entender o que eu estou dizendo No dia que a ciência crescer Ele entenderá que não existe nada mais atual E fascinante Em qualquer geração Do que a fé No dia que discernirem o significado da fé Vão ver como tudo que hoje se sabe Sobre a relação entre o observador e o observado No mundo quântico É uma brincadeira Perto dos mistérios extraordinários Alguns dos quais narrados na Bíblia Do tipo Disse Josué, Sol Eu lembrei disso agora Depente em Gibeon E tu lua no vale de Aijalon E o sol se deteve E a lua parou Até que o Senhor desce Plena vitória a Josué Sobre os seus inimigos E nunca mais houve um dia Qual aquele Nem antes e nem depois No qual o sol tenha parado Por ter Deus ouvido A voz de um homem Parou o sol? Cientificamente não Parou algo Ou Não parou nada Parou só a sensação de tempo Entraram eles num slow motion psicológico O que que parou? Entraram num portal e guerrearam na atemporalidade E saíram daquela experiência com a sensação do paramento do sol Porque voltaram para um ponto idêntico Guerrearam um dia inteiro num mundo paralelo e voltaram para o instante seguinte Seja qual seja a alternativa Eu só me deleito nas possibilidades Porque para mim isso não é um problema A Bíblia não estava me escrevendo um tratado De ciência Sobre a explicação acerca da possibilidade Via mandinga e oração Fazer o sol parar Não é um livro de alquimia Nem de feitiço E eu sou um homem de fé E creio que não habito apenas a linearidade do espaço-tempo E que a Bíblia é sobretudo um livro da impressão causada Pela manifestação de Deus na mente humana sincera Então que crise meu amigo Que crise Que crise Nada É só excitement